Você já conhece a família Armazém Paraíba? Seja bem-vindo, pode entrar! E a casa é sua! Você sabia que o Armazém Paraíba vende celular? Tá precisando de um sofá novo? Aqui você encontra de dois e três lugares com o conforto e a qualidade que você precisa! Sem falar que temos guarda-roupas de todos os tamanhos e modelos! E você pode comprar no cartão ou no carnê e a nossa equipe sempre pronta pra te atender! Tudo o que você precisa num só lugar! Armazém Paraíba, aqui a gente facilita!